Olá pra vocês que estão aí do outro lado, eu tô aqui acompanhada, vou apresentar uma por uma, pode ser? Cristiane Pinto, tudo bom Cris? Tudo bem. A Cris já trabalhou aqui na Capricho, atualmente ela cuida de recrutamento jovem lá no Google, né? E ela liderou também um comitê chamado Afro Googlers, falei certinho? Falou, perfeito. A Maria Freitas, a Maria é artista, tudo bom Má? Tudo. Ela tem uma página no Facebook chama O Mago Rosa e ela faz desenhos incríveis, a gente já vai mostrar eles por aí, tudo certo? E a Jéssica Moreira, tudo bem Jé? Olá, tudo bem? Tudo bom? Tudo bem. A Jéssica tá aqui representando o coletivo Nós Mulheres da Periferia, são muitas meninas, né? Somos em sete hoje, sete meninas das periferias de São Paulo, de norte a sul da cidade de São Paulo, tem menina. E olha, veio aqui então representar todas. Sim. Meninas, a gente tá aqui pra falar de feminismo negro, uma questão muito importante e eu tenho algumas dúvidas que a gente recebeu aqui. Algumas dúvidas eu vejo muitos debates assim acontecer na internet e uma delas é se existe diferença entre a luta feminista e a luta feminista das mulheres negras. Tem alguma diferença? É importante a gente falar que o feminismo branco e o feminismo negro, a diferença é que nós, mulheres negras, não temos os mesmos privilégios que as mulheres brancas. Então, quando nós reconhecemos que não há esse privilégio, a gente não pode colocar a luta num pé de igualdade. Porque se nós mulheres fôssemos todas iguais, então nós poderíamos colocar a luta em pé de igualdade, mas não. Nós somos muitas. Temos uma variante muito grande, como há mulheres negras, mulheres lésbicas, mulheres trans e as mulheres brancas. E, se a gente for pensar no contexto histórico, as mulheres brancas, quando elas começaram a lutar pelo feminismo, elas estavam lutando por direito ao voto ou inserção no mercado de trabalho. E agora as mulheres negras, elas trabalham, são como mão de obra barata, como domésticas, desde sempre. Desde a época da escravidão, se a gente pensa no contexto brasileiro. Então, as mulheres negras, elas lutam por serem reconhecidas enquanto pessoas. Então, como que a gente pode colocar em pé de igualdade as lutas de mulheres brancas e negras, se as negras estão atrás, quando a gente pensa nos privilégios. As negras ainda estão muito atrás. E nos direitos, inclusive. Então, nós precisamos fazer essa diferenciação, não por uma questão de divisão das lutas. Porque nós, mulheres, juntas, sempre, claro, seremos mais fortes. Mas para reconhecimento mesmo dos privilégios e dos direitos, eu acho. A gente precisa de um espaço para a gente, só um pouco, ou no mesmo nível, né? Eu acho que o importante é falar do espaço de fala. Então, não é que você, feminista, que é branca, não pode falar sobre as mulheres negras. Porém, a gente já não teve esse espaço toda a nossa vida. Então, pensa que é assim. Se você está discutindo o feminismo numa roda, tem uma menina negra ali, quem é melhor do que ela para falar sobre a realidade dela, sobre a realidade das negras do que ela, certo? Então, não é que você não pode falar. Pelo contrário, você tem que defender mesmo. Se você está no seu grupo de amigos, escuta uma piada racista, por exemplo, é o seu papel ali, como alguém que se identifica com a causa, ajudar, levantar a voz e falar. Mas nunca tirar o direito de falar dessa pessoa que já teve esse direito privado toda a vida dela, né? E durante toda a história de luta dela. Uma questão que eu vejo, assim, muitos comentários na internet é... A luta do feminismo negro não segrega ainda mais as mulheres? Ou pensar por esse lado é errôneo? É interessante analisarmos que, quando a gente pensa no feminismo negro, nós estamos pensando em várias frentes de luta, não só a questão de gênero. Porque, quando as mulheres negras lutam, elas lutam não só por... Elas lutam pela questão de gênero, elas lutam por questões de moradia, elas lutam por creches para os seus filhos. Isso tudo também é uma luta das mulheres brancas. Então, a gente não está tirando as mulheres brancas das lutas. Pelo contrário, nós queremos que as mulheres brancas se juntem a nós e a gente lute muito mais por isso. Mas, quando a gente pensa, é o feminismo interseccional que nós dizemos. Porque a gente faz um recorte tanto de classe, de gênero e de raça. Porque nós analisamos que ainda existe racismo, que ainda existe uma questão de classe muito grande e a de gênero. Mas que elas estão juntas, elas não estão separadas em umas caixinhas. Elas estão juntas e nós precisamos combatê-las também em conjunto. Assim como a gente não pode falar sobre o que sofre uma mulher trans, ou o que sofre uma mulher indígena, porque eu não tenho conhecimento para falar sobre essa causa, sobre essa luta. Então, a verdade não é dividir. É simplesmente a representatividade. Pelo conhecimento mesmo, pela história de vida. Então, a gente não quer dividir. Pelo contrário, não vamos dividir nada aqui. A gente está se juntando. Porém, como a Jéssica mesmo falou, quando as mulheres brancas começaram a lutar pelo feminismo, pelo direito de voto, enfim, as mulheres negras ainda estavam lutando pelo direito de ser reconhecidas como pessoas, como gente mesmo. Então, assim, está tão lá atrás. Tem tanta coisa ainda para alcançar, para realmente estar em pé de igualdade com outras mulheres que já tiveram alguns privilégios concedidos, que é por isso que precisa dar uma forcinha aqui, dar uma empurradinha a mais para a gente chegar lá também. E eu acho que a questão de se descobrir negra é muito importante. A Cris até fez um texto para a gente no final do ano passado. E hoje a gente vê que transição capilar, está todo mundo fazendo, todo mundo sendo empoderada por isso. E as meninas cada vez mais cedo se aceitando como são. Foi difícil para vocês se descobrirem negra? Vocês se lembram desse momento assim? Foi muito difícil, demais. Foi, assim, eu, na verdade, tirei o meu cabelo, aquele alisado, porque estava machucando muito o meu couro. Aí chegou um momento que eu não estava aguentando mais, raspei a cabeça na dor. Raspei a cabeça na dor e deixei crescer. Eu não sabia que meu cabelo era desse jeito. Você tinha esquecido como era o seu cabelo, não é? Porque tem aquela coisa... Eu nunca vi meu cabelo, nunca. Você alisa desde pequenininha, alisava, no caso? Desde pequena, desde pequena. Não sabia que ele tinha esse volume, não sabia que ele era cacheado. Não sabia de nada, não sabia. É louco quando você lembra que... Meu Deus, meu cabelo, não é? Porque é tanta coisa que a gente faz. Convenhamos, já era feia, viu? Alisada. Acho que todas nós, quanto mais a gente luta para não se aceitar, mais errado dá, não é? A gente parece que está escondendo e fica mais feia, não é? Assim, não é? Mas é claro, quem quer alisar também, acho que a gente não pode sair de uma ditadura do cabelo alisado, com chapinha, para uma ditadura do cabelo natural agora, não. Não, não. Cada uma tem que fazer o que se sente bem, o que se sente melhor. A questão é quebrar preconceito. Então, é a Maria chegar num lugar com o cabelo crespo dela e não ter que ficar escutando piadinha, não ter que alguém ficar pegando no seu cabelo, no meu, botando a mão. Você não faz isso com todo mundo na rua, por que ficar botando a mão no nosso cabelo? E também sobre cabelo natural, você não deve sair da transição capilar, do cabelo liso para o cachado, esperar um cachado definido, como o seu, o dela. As blogueiras, né? Porque, olha, ele vai sair que nem o meu, às vezes. Não vai ter cacho. E você tem que se aceitar assim, porque é bonito também. O cabelo, ele representa a estética negra. Eu acho que, quando eu me aceitei, eu acho que eu só me aceitei enquanto mulher negra a partir do cabelo. E foi um processo muitíssimo doloroso, porque, assim como a Maria falou, desde os oito anos de idade, eu já alisava o cabelo. Eu sou de uma família que a maioria das minhas primas são brancas. E a minha mãe também é de pele clara e o meu pai era branco. Então, era muito difícil me encontrar e ter uma representatividade negra na minha própria família. E eu sempre quis, de alguma maneira, ser parecida com as pessoas que eu via, com as mulheres que eu tinha contato. Então, isso foi muito difícil. Essa aceitação, eu queria mudar inteira. Eu não conseguia me olhar no espelho. Eu tinha muita dificuldade de olhar no espelho, porque eu me achava muito feia. E eu lembro que, aos 17 anos, eu passei formol, porque era a época da progressiva com formol. Foi quando eu passei muitíssimo mal com formol. Eu quase morri asfixiada. Eu falei, eu nunca mais vou passar. Aí, depois, assim, não vou mais passar formol, mas ainda faço escovando o cabelo. Para ir para o trabalho, tudo bem, cabelo enrolado. Mas, para o encontro, para a festinha, tem que ser cabelo liso. É, porque não é aceito cabelo enrolado, né? Ainda demorou um período. Você não está arrumada se você não tiver cabelo liso. O que colaborou muito foi a militância negra mesmo. Eu encontrar no meu bairro, em Perus, um ponto de cultura que tinha como objetivo a resistência afro-brasileira. E aí, a quilombaca em Perus. E, então, lá, eu vi as meninas de cabelo enrolado e falava, uau, como elas são bonitas. Eu queria que meu cabelo ficasse assim. Mas, espera aí, se eu lavar o meu cabelo também é assim. Muitas meninas, assim, no mercado, em algum lugar que eu vou, falam, ai, que lindo o seu cabelo. Eu queria que meu cabelo ficasse assim. E ela alisa o cabelo. Eu falo, mas, gata, o seu cabelo vale ficar assim também. Vai lá, corta, não sei o quê. Eu sempre tento incentivar. E é muito louco porque é o cabelo da maioria brasileira. Porque, se a gente pensar, o Brasil tem mais ou menos 200 milhões de pessoas, a metade dessa população é negra. E a metade das mulheres também, negras. Mas nós não temos representatividade. Então, como que é isso? De olhar e se aceitar se eu não olho em nenhum lugar. Eu olho assim. Você não se vê no outdoor, você não se vê na embalagem do shampoo, você não se vê na TV, você não se vê nos filmes. Você não existe. Como se fosse isso. Uma crítica que eu escutei muito na época do texto, até pra capricho, que o título era Como eu me descobri negra, né? E aí, muita gente assim, Nossa, descobriu que era negra. Ah, haha, que piada. Como se eu nunca tivesse olhado no espelho. Só que não é isso. Não é que eu nunca soube que era negra. A diferença é você se ver negra não só com a cor da pele, mas identificar com a cultura, a luta, a história. Tanta coisa que está apagada, que é exatamente isso. Você olha e não se vê. Que se descobrir negra não é só olhar no espelho e ver a cor da sua pele e ver o seu cabelo. Tem muita coisa por trás. E é a aceitação de tudo isso, a compreensão de tudo isso. E depois levar isso com você. A sua presença é uma militância em si. Então, o meu cabelo é uma militância em si. A cor da minha pele é lá. Eu ser a única negra em vários lugares. E me portar, sabe? Aquela coisa assim de você chegar e não ter a cabeça baixa. Tudo isso é uma forma de militância. Então, se descobrir negra tem a ver com tudo isso. Não só se olhar no espelho e pronto. Exatamente. Isso que faltou assim entender. E eu fico imaginando, porque quando a gente é adolescente, a Maria que está representando as mais novinhas, né, Maria? E eu tenho 17. Que inveja. Eu acho que é... Saudades. Saudades. Eu acho que é muito mais difícil você... Enfim, estar assistindo uma novela e não se enxergar lá quando você é adolescente. Porque depois tem todo o processo. Quando você fica mais velha, você amadurece. Realmente, as coisas ficam mais claras. Mas quando você é jovem, eu acho que deve ser muito mais difícil, né? Ou na escola, você não tem nenhum coleguinha com quem... Não, não tem nenhuma menina do mesmo tom de pele que o meu. Não tem o mesmo cabelo que o meu. Fora que, assim, as referências de beleza que as meninas têm são outras. São as delas, não as minhas. Então, eu não tenho... É como se eu não tivesse espaço. Eu estou ali e pronto. Acabou. Estou ali. Apenas lá, né? Você corta o cabelo e fala assim... Ficou diferente, né? Sim, ficou diferente. Quando você assume o seu cabelo... Quando eu raspei a cabeça, foi bem assim. Nossa, ficou diferente. Nossa, mas por que você fez isso? Por que você fez isso? Me mata. Ficou tão estranho. Teve gente que falou assim... Nossa, Maria, você parece um menino, assim. Total. Também escutei muito. Eu escutava muito... Ah, por que você não alisa o cabelo? Por que você não deixa crescer e alisa de novo? É, sempre a gente escuta... Ou vira artigo de luxo. Em qualquer lugar que você está, as pessoas pegam, como a Cris falou, e pegam no seu cabelo como se fosse um artigo de luxo e perguntam qual creme você usa. Não, não é isso na rua mesmo. Você nem sabe quem está fazendo isso. Você já vai puxando. Gente, o meu cabelo fez parte do meu corpo, assim, só para dizer. Parece que é a exposição, assim. Sim, é um toque do meu corpo também. E a gente nem imagina, por exemplo, a Maria tem o cabelo crespo, a gente tem o cabelo mais cacheado. Tem meninas que usam tranças, as box braids, que eu nunca tinha parado para pensar que essas meninas sofrem muito preconceito. Que é para fazer transição também. Exato, também. Quem usa o cabelo com trança ou com dread, escuta um monte de piada na rua, escuta xingamento de isso, de aquilo, suja, blá, blá, blá. Então, assim, até a gente também não consegue nem pensar em todo o preconceito que todas as meninas negras sofrem, porque cada uma tem a sua história, né? E nessa questão de representatividade, eu acho legal até a gente lembrar que teve toda a polêmica da Hermione negra. Não sei se vocês acompanharam, né? Até tem a foto para a gente mostrar que vai ter a peça de Harry Potter lá em Londres, The Cursed Child, e a Hermione é negra. E aí rolou toda aquela polêmica. Por que a Hermione não é negra? A Hermione é branca. E daí até a J.K. Rowling se pronunciou, né? Falando que ela nunca tinha falado sobre a cor de pele da Hermione. Mas também não deixou claro, sabe? Você achou que faltou um posicionamento mais firme dela? Faltou, porque ela disse assim, na descrição do livro, que eu lembro, né? Que eu não li, só vi umas partes. Que ela tinha cabelo cacheado e um tom moreno de pele. Não era assim, puxado para o mais escuro, para o mais claro. Ela só falou que era um tom de pele desse jeito e cabelo daquele jeito. Ou seja, poderia ter várias interpretações. Não falou do nariz, não falou da boca, não falou... Não falou nada. Mas também não falou que era branca. Também não falou. Vocês acharam importante isso? Vocês acharam que era bacana? Eu gostei do posicionamento dela. Foi leve uma mensagem assim. Entregou o recado, tipo, olha, a descrição do livro era tal, tal, tal. Cor da pele nunca foi mencionada. Então, se vocês aí que estão causando porque a Hermione é negra, nunca falei que ela não era. Então, foi esse o posicionamento. Achei uma forma leve de continuar o debate. Mas, realmente, assim, ela não comprou a briga. Isso é verdade. E é interessante puxar disso que a Maria falou sobre o tom da pele, né? Muitas vezes a gente escuta... Ah, mas você não é negra. Sua pele é um pouco mais clara. Ou até o morena, que ela poderia ter dito. O morena. Já poderia ser o negra aí, tranquilamente. Porque nós todos somos negros. Exatamente. Morena, mulata. O termo mulata que a gente odeia também porque... Vem de mula. Vem de mula, exatamente. De mestizagem. Eu não sabia que vinha de mula. Tem mulato de mula. Porque a mula é um mestiço de éguas, cavalos, não sei, que dá na mula. É uma mestizagem. Não é puro. Não é puro. É de uma espécie considerada mais de alto nível, digamos assim, como o cavalo ou a égua com o jumento ou o burro. Então, e aí sai a mula, como se fosse uma coisa indefinida. Como se fosse o colonizador. E as pessoas usam, às vezes, como elogio, né? Nossa, uma mulata. É, mulata é bonita. Porque mulata, por consequência, tem a pele mais clara. Um pouquinho só. Então, teoricamente, já é um pouquinho melhor que o preto de pele escura. Para eles, mas não é assim, não. E aí, hoje, nós temos... Ah, e é parda. É parda. Não, somos todas negras. É marrom bombom. Diferentes tonalidades de pele. Mas todas somos negras. E é como a Cris falou também. Eu me auto-reconhecer como negra. É eu chegar num espaço e saber que eu sou a única representatividade de uma mulher preta. Mulher preta, minha mãe, minha avó. Enfim, essa família, essa representatividade. Então, acho que isso também é muito importante. Então, pode ser que... Que bom que foi a escolha também de uma atriz negra. E eu acho que cada atriz, cada personagem que é a negra é uma grande representatividade para nós. A gente tem que aplaudir de pé, assim, cada uma delas. Quando chega em qualquer... E também, essa atriz que escolheram, ela não está dentro dos padrões que foi atribuída ao negro. Ela tem cabelo crespo, não é definido, é curtinho. Ela tem... A boca dela é muito grossa, o nariz também é muito grosso. E ela não tem dentes redinhos. Não é aquele negro perfeito. O padrão de negro, sabe? A boca dela é aceitável pela sociedade. A boca dela é aceitável. Traços finos. Não, não tem traços finos. Ela é uma negra normal, gente. Ela tem uns... Não é defeito. É ela lá. Não precisa de perfeição. E é bizarro pensar que algumas pessoas estavam falando que não queriam mais ver essa peça só por causa disso. Só por causa disso, vários. Qual é o problema? Para a gente ver que o racismo ainda é real. Não é uma palácia. Eu não tenho preconceito, mas já não me interesso mais pela peça. Não é o original. É. Nossa, várias vezes. Várias vezes. A Cris, ela liderou, né? Um comitê afro no trabalho dela. E ainda tem toda a questão que as mulheres negras recebem salários menores que as mulheres brancas. Qual é importante, assim, ter esse comitê que você liderou dentro disso? Então, lá no Google, a gente se coloca num papel, assim, a gente tá aprendendo, né? Não é perfeito, é uma empresa como qualquer outra. A gente tá fazendo o possível lá dentro pra mudar um pouco esse cenário, ter mais inclusão, tanto de mulheres, homens negros, enfim, diversidade e inclusão. E aí, lá dentro, a gente tem alguns comitês formados por afinidade, tem os Gaglers, enfim, tem alguns lá dentro onde a gente se reúne pra discutir temas que a gente é apaixonado sobre e fazer ações sobre esses temas. E aí, a gente criou o AfroGooglers, que já existia lá nos Estados Unidos há muito tempo. E eu comecei a... foi uma das fundadoras dele aqui no Brasil, que é justamente pra começar uma discussão que muita gente nem tinha pensado. Então, por exemplo, o termo mulata, que você não sabia que vinha de mula. Uma coisa que muita gente também não sabe. Então, foi assim, começar a mostrar que o racismo existe, que não tem negros no ambiente de trabalho, e o que a gente pode fazer sobre isso. Então, quando a gente vê que a mulher negra... Então, a gente tem o homem branco, o homem negro, a mulher branca, e a mulher negra lá embaixo, a gente fala, nossa, se a gente não fizer alguma coisa sobre isso, não vai mudar. Então, foi daí que surgiram as ideias de começar a atuar na sociedade, nas comunidades, e lá dentro também, conscientizando, para ver o que a gente consegue fazer de diferente. E aí, um dos ápices, acho que foi até o evento com as youtubers negras, que foi o primeiro evento sobre isso aqui no Brasil, que veio todo mundo, uma Júlia, veio a Nathalie Neri do Afros e Afins, Chan Ravelli, enfim, várias meninas super representantes. E uma das grandes mensagens que saiu de lá foi, elas, naquele papel que elas estão, é muito importante, é uma militância por si só falar de como somos lindas, da maquiagem para a nossa pele, do nosso cabelo, mas a gente precisa ir além e usar esse espaço também para discutir temas mais sérios. Então, acho que entregou bem a mensagem e vai continuar entregando essa mensagem para o público delas, para a gente ter uma geração de meninas mesmo, que sabem do lugar que elas merecem chegar e que vão lutar para se colocar melhor depois, tanto para conseguir mais estudos, como para o mercado de trabalho, mas também tem a parte das empresas que têm que ir fazendo isso para trazer mais mulheres e mais homens negros para dentro do ambiente corporativo. Então, não existe resposta fácil. Essa é a verdade. Vem desde a educação, que as mulheres negras, principalmente da periferia, não conseguem ter acesso e ter que trabalhar desde cedo. Então, tem desde governo, empresas e população lutando juntas. Então, é bem de longo prazo mesmo, mas a gente tenta fazer a nossa parte. E a Maria, parabéns, viu, Cris? Obrigada. E a Maria é uma artista negra e ela cria suas ilustrações, que são negras. E eu gostei que você faz, às vezes, adaptações de personagens que já existem, mas que são brancas, né? E você traz para ir para o mundo negro, né? Eu tenho algumas ilustrações aqui que eu separei para a gente ver. Essa é de azul, é a cor mais quente, né? A próxima, que é uma personagem de Tolkien, né? Eu gostei, porque realmente, quando eu vi essa ilustração, eu me questionei que não tem elfos negros, né? Não tem. Eu falei, meu Deus, eu amo toda essa cultura e elfos. E não tem, né? Não tem nenhum. Não, assim, nos livros de Tolkien, especificamente, não tem descrição de elfos negros nem brancos. Não tem. Mas a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é um elfo branco, de cabelo liso, olha, tem a bunda. É, que é o mais famoso, né? É, porque é isso que as pessoas estão acostumadas a pensar. Não é assim, ah, o negro é muito diferente, é exótico, ou faz parte, por exemplo, da forresta das trevas, ou seja, tudo que atribui ao mal. E não é assim. Dentro da fantasia não precisa ser assim. Sim. E tem mais alguns desenhos que a gente trouxe também, que eu gostei muito desse, que é Pulp Fiction. Foi. Que eu gostei. Foi, isso foi muito bom. E o próximo também é um dos meus favoritos, que é uma sereia negra, que é uma coisa que a gente também não vê. É, não costuma, é. Eu até assisto um seriado que é de sereia na Netflix e não tem. Não tem. Não tem nenhuma. Não tem. E eu fiquei me questionando. Eu falei, que louco, né? Eu também fiz, assim, sereias negras, já fiz algumas, já fiz sereias gordas, já fiz vários tipos de sereias, porque não tem essa representatividade no mundo da fantasia, e nem nos filmes de fantasia, nem nos livros, na verdade, não tem. Se o personagem, por exemplo, é um personagem preto, ele fica ali fazendo gracinha. Ou ele é um bandido, ou ele é do mal, ou ele é o próprio vilão. Eu e o meu irmão, a gente tem um joguinho até. Quando a gente vê um desenho, que não é com pessoas, é desenhado, a gente fala, vamos adivinhar qual é o personagem negro? Vamos, vamos. E a gente sempre fala assim, é aquele ali que fica, é isso aí, cara! Sabe? É sempre esse que é o personagem negro da história. É aquele personagem negro que, assim, ou se dá sempre mal, ou ele... Só apoia. Ou só apoia. É o melhor amigo do principal. Assim, quando dá um cutuquinho, ele já fez a parte dele, tchau, valeu, falou. É o melhor amigo do principal, mas nunca o principal. Mas nunca faz nada, não tem participação ativa. É aquela pessoa aí, e aí, velho? Que tá lá, né? Que tá lá. É só as cotas. É, é, é. Que louco. E a Jé, ela tá aqui representando o coletivo Nós Mulheres da Periferia. E, Jé, vocês criaram esse coletivo por falta de representatividade? Acho que não só da mulher negra, mas da mulher negra da periferia? Exatamente. Porque, associada à questão de raça, nós ainda temos a questão de classe. A questão de classe, meninas, quando a gente fala isso, é das mulheres pobres, né? Porque as mulheres pobres, a maioria delas moram também nas periferias da cidade de São Paulo, quando a gente fala nesse contexto. Então, quando nós pensamos na televisão, nas novelas, nos programas de TV, nas revistas, nos jornais, nos jornais, nós, mulheres da periferia, não somos representadas. Então, juntando essa questão com a mulher negra, nós não somos nunca representadas. E, quando somos, somos mal representadas. No programa da tarde, a mulher da periferia é barraqueira. Na novela, a menina da periferia é priguete. Nos programas policiais, sempre coloca a mulher numa situação muito degradante também. Então, assim, nós vimos que não tínhamos nenhum site que falasse da mulher da periferia, exatamente da mulher da periferia. Claro, existem muitas manas, minas aí, monas, que já falam da questão de gênero, das mulheres, e falam muito bem. Mas a gente sentia falta de falar da mulher da periferia de forma especial. Então, porque nós passamos por algumas coisas que as mulheres que moram nas regiões centrais, ou então em bairros privilegiados, não passam como pegar trem todos os dias. Isso eu demoro uma hora e meia, pelo menos, para ir para a minha casa e ir para o meu trabalho. Ou seja, são três horas dentro do transporte público. Já chego cansada. Sou a favor de um adicional de transporte público nessa cidade, porque você já chega cansada. Não tenho luz na rua da minha casa. Tenho que descer do ônibus e descer correndo. A internet não chega ainda. Como a gente fala com as meninas das periferias? Se na minha casa a internet chegou em 2012. Gente, faz quatro anos só. Fui ter computador em 2007. E tem pontos ainda na minha casa que a internet não funciona. Então, a gente tem um grande desafio quando a gente vai falar da mulher preta da periferia. Porque, além de tudo, ela está à margem da margem dos direitos sociais. A mulher preta é a que mais morre no Brasil, inclusive hoje. O mapa da violência, meninas, de 2015, mostrou que o assassinato de mulheres negras aumentou e das mulheres brancas diminuiu. É claro, isso está nítido, que nós ainda temos uma questão de raça muito grande. Ainda tem um racismo muito forte nesse país, associado, claro, à questão de gênero e tudo mais. Então, a gente se apegou ao jornalismo. Nós todas somos jornalistas, jornalistas bolsistas. Nenhuma fez faculdade pública. Mas nós nos apegamos a essa ferramenta para falar sobre as nossas, para falar de nós mesmos. E o que eu acho legal é porque, às vezes, elas estão vendo aqui a gente falando dos problemas e problematizando tudo. Mas é que vocês também falam da parte boa da periferia, porque tem muita parte boa. Sim, é muito bom você falar nisso, porque a periferia pulsa a criatividade todos os dias. Por quê? Nós não temos direitos sociais, nós não estamos cercados de privilégios. Então, todos os dias, nós temos que ser criativas para pensar. Meu filho não tem lugar para brincar, então a gente vai ocupar essa praça. Nós vamos ocupar os espaços públicos abandonados. Então, os artistas, as artistas nas periferias, nós nos utilizamos de todos os meios de criatividade. Então, a periferia pulsa isso a cada minuto. E, para encerrar, eu queria saber por que o feminismo negro é importante para vocês? Por que faz a diferença na vida de vocês? Essa pergunta é difícil, né? É que o final é sempre mais difícil. Por que o feminismo é importante para todo mundo? Porque ele luta para dar oportunidades iguais, os mesmos direitos, os mesmos acessos. Como a Jéssica falou, a mulher negra da periferia pobre, ela pega tantas conduções, por exemplo, só um exemplo, que é como ela vai chegar do trabalho, ainda vai estudar, ela vai para a faculdade, enfim. É muita coisa, é muita problematização. Então, o feminismo luta para que a gente, de fato, alcance lugares mais iguais. Essa ideia de todo mundo é igual não é exatamente assim, problematizando bastante. Então, pelo menos, coloca a gente em pé de igualdade para conseguir uma oportunidade, seja de trabalho, seja ver nas campanhas, seja a indústria perceber que a gente existe. É a gente se conectar e trocar experiências. O feminismo negro me fez conhecer tantas manas e descobrir tantas histórias, me abrir os olhos para problemas que eu não via, me sensibilizar mesmo como pessoa vendo a causa dos outros. Se você luta pelo feminismo negro, por exemplo, você não pode falar assim, ah, eu sou contra o casamento gay. Você não pode falar, defender uma causa e fechar os olhos para outras e ter preconceito para outras. Então, eu acho que essas lutas sociais também te sensibilizam para muitas outras causas e mais amor no mundo, não é, gente? Para você, Má. O feminismo negro teve mais papel para mim no pessoal. Eu tinha uma baixa autoestima, eu não me via nos lugares. Eu era invisível para mim mesma até. Então, ele veio mostrar o lugar que eu tenho na sociedade, o meu espaço, mesmo pequeno, e mostrar que eu posso crescer, que eu posso alcançar os lugares que eu quero, que eu desejo, mesmo com as dificuldades. Eu posso mudar isso? Claro que eu posso. Ele me ensinou isso, que eu posso mudar o lugar que eu estou, posso ajudar outras mulheres no mesmo espaço que eu, ou um pouquinho menos, conscientizar outras pessoas do que elas estão fazendo. Não ser física, óbvio que não, mas mostrar que está errado, que me machuca, que machuca ela, que pode até matar outra depois. É fazer a mudança no seu mundo, né? Fazer a mudança no seu mundo, porque não é porque ele é seu que não afeta outras pessoas. É isso aí. Para você, Jé. Ah, para mim, mostrou que eu era uma mulher negra inicialmente, então isso foi um auto-reconhecimento, é identidade, e isso fez com que eu queira lutar ainda mais pelas minhas iguais. Então, é auto-reconhecimento. E é fortaleza, resistência, né? Você acha seu papel no mundo, né? Resistência. Eu acho que essa é uma das palavras que mais me toca, é resistência. E que eu acho importante lembrar, porque muita gente vê a luta dos negros e acha que está querendo tomar o lugar dos brancos, e que não é isso, que pensar por esse lado é totalmente errôneo, né? É errado. Tem lugar para todo mundo. Tem lugar para todo mundo, esse mundo é muito grande, né? Mas que bom que o mundo uniu a gente, muito obrigada por vocês terem vindo, viu? Tem um presentinho aqui para vocês, é só uma lembrança mesmo para agradecer a presença. Agora, se vocês quiserem deixar, enfim, uma mensagem final, onde as meninas encontram você, Jéssica, você, Maria, você, Cris, enfim, para tocar em experiências. Começa você, Jéssica, já que eu comecei a... Vocês podem acessar o Nós Mulheres da Periferia no www.nosmulheresdaperiferia.com.br Vocês, meu nome é Maria Freitas, vocês podem me encontrar no perfil do Facebook pessoal como Maria Machadão, e vocês podem encontrar a minha página de desenhos, o O Mago Rosa, o Mago Rosa, só isso. E no Twitter, vocês podem me encontrar de novo, arroba o Mago Rosa, tudo junto com a minha letra maiúscula, mas meu nickname é Melkor do Arrocha, porque é um personagem do Senhor dos Anéis. O meu nome é Melkor, só que do Arrocha. Você gosta bastante do Senhor dos Anéis? Amo. É, eu percebi. O Arrocha, amei esse toque brasileiro. Melkor do Arrocha, Melkor da Sofrência, fui tudo. E o meu, vocês podem me achar no Instagram, meu arroba é chococris, Cris com CH também, tem dois Hs aí. Me mandem uma mensagem lá, se quiserem, a gente segue a conversa. Muito obrigada, viu, meninas? Parabéns. Obrigada a vocês. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigadão. Obrigada, tchau. 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 Tchau.